Um grande amor que Deus me deu Desse a flor do amor-se a céu Para negrar o meu ar Anima e observação Ainda tem o meu amor no ar Até ressuportar Anima e observação Ainda tem o teu e o meu amor no ar A terra fria, a terra fria, ao sepultar Tanta lá, de grima e chorei Meu amor amaldiçoais Por eu te desabandona No meu quarto eu entrei Minha filha me abraçai E logo vos vai chorar No meu quarto eu entrei Minha filha me abraçai E então fui-me a chorar Toda noite a cansar Quero muito de trabalhar Minha filha já morri O caminho eu seguir E nunca me arrependi Ser aquilo que eu quiser ser O seu pai não esqueceu O seu pai não esqueceu E pegue lá no céu Para sua mãe ajudar Minha filha, minha querida Vou amar-te toda a vida E nunca me arrependi Minha filha, minha filha Minha filha, minha querida Vou amar-te toda a vida E nunca me arrependi Obrigado.